Olá, meus geleios do nático, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser ao contrário. Se permite, começa o vídeo desmaquiada e me maquiando. E hoje eu vou começar o vídeo maquiada e vou tirar a maquiagem com vocês. Por quê? Porque a gente vai testar este demaquilante, que é uma água micelar, tá? Solução de gripeza, que se eu não me engano é da Rino Day. Né? Da Rino Day, né? Então a gente vai usar, testar aí essa água micelar, tá? Da Rino Day. Eu já fiz um vídeo testando o demaquilante da Rino Day. Vou deixar aqui no box aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo aqui o link pra vocês humildamente. É neste nível. Tá? E vamos lá testar a água micelar da Rino Day. Solução de limpeza 5 em 1. Ele limpa, demaquila, purifica e suaviza e reequilibra. Tá? É... Frasquinha de 200ml. Não me pergunte o preço, porque eu esqueci. Mas se eu lembrar, eu coloco aqui. Tá? Vamos lá. Bom, primeiramente eu vou colocar esse cabelo pra trás, né? Começando com minha franja. Coloca minha franjinha pra trás. Meu cabelo deu pra embaraçar as pontinhas agora. Vou colocar minha passadeira. E vamos ficar feia! O ruim da maquiagem só é o tirar. Você não pode dormir assim. Então vamos lá, né? Eu vou usar esses... Sabe? Algodãozinho. Que eu boto aqui nesse potinho que a minha amiguinha me deu. Né? Que é a própria maquiagem. Eu vou dar uma sacudela aqui, mas eu sei que não precisa. Ah, o que eu usei da Rino Day era o bifásico. É aquele que você sacode pra poder misturar. Essa aqui é a água bícea, ó. Então eu vou colocar um pouquinho da água aqui. Não tem cheiro de perfume. Não é perfumada. Não logo de antemão. E vamos ver se sai... Se retira realmente maquiagem. Pra que a pessoa tira a maquiagem só com água e não vai tirar com isso aqui. Realmente. Eu tiro maquiagem. Só com água da torneira. Ah, Lili! Gente! Às vezes você tá num lugar que você não se lembra de levar o demaquilante. Você vai tirar a maquiagem com o que você tem na mão. Pare com isso. Dá trabalho mais rápido. Então vamos lá. Vamos lá. Eu dou uma esfregadela bem de leve nos olhos. Tá? E... Gente! Meu olho saiu aqui. Saiu! Agora vamos ver se sai círio. É... Círio do que? Máscara de círio e delineador. Saiu! E saiu com uma facilidade melhor do que o da Finafro, que é o que eu tava usando ultimamente. Saiu! Gostei! Porque o da Finafro eu tenho que ficar esfregando, esfregando até sair o delineador. E esse aqui saiu com a fatalidade... Ah! Já gostei! Lili! Desastre ambulante! Tá? Já gostei! Não vai precisar eu ficar esfregando, esfregando, irritando o olho, porque sai com facilidade. Não vou acordar parecendo panda no outro dia. Porque o delineador e a máscara de círios não saíram. Obrigada! Tá? Eu vou... tirar aqui. E vamos lá pegar... Gente, como tá isso? Vamos lá pegar outro algodão. E esse meu algodão aqui vem cheio de bolinha. A gente vai botar a água mixelar. E vamos para o outro olho. Dá uma esfregadela devagar, não pra arrancar o olho, tá? Gente, gostei! Uma, ele não é um produto perfumado. Não tô sentindo um cheirinho doce de perfume nem nada. Certo? Não sei identificar esse cheiro dele, mas não tem um cheiro um cheiro perfumado como como da finafrou, que eu tenho aqui. Não irrita, não arde os olhos. Então, já ganhou um ponto comigo nisso aí, porque é demaquilante pra mim. Às vezes os que eu compro acabam irritando bastante os olhos e eu tô tirando o delineador com a maior facilidade no mundo. Tá? Aqui embaixo. O meu olho tá vermelho assim, desse jeito. Não é por causa do delineador, e sim por causa da maquiagem que eu fiz. Acabou irritando um pouco. É porque a pessoa tá se maquiando e tá enfiando um pincel dentro do olho. enfia máscara de cílios dentro do olho neste nível. Coisa que você tem que maquiar fora. Bom, a sombra tirou com bastante facilidade, máscara de cílios, mais delineador. Já gostei dessa parte. Agora eu vou pegar um outro algodão para retirar a base. E vamos lá. Essa base da Ruby Rose, quem usa, ela é um pouco ruim de retirar. O da da Finafro, que é o que eu tenho aqui, eu não consigo retirar ela com tanta facilidade assim, como eu tô tirando com esse demaquilante. O da Finafro eu tenho que passar, encharcar bem o algodão e passar dois, três algodão para poder retirar. Tá? Lili, qual é o seu ritual depois que você retira uma maquiagem? Não tem ritual nenhum. A única coisa que eu faço é lavar o rosto com o sabonete e pronto. Faço mais nada. Não tem preliminares de fazer nada no rosto não, tá? Ai, mas sua pele é tão limpa. Pois é. e eu não faço nada no rosto. Eu não faço espinha ali, o escravo aqui. Eu não tenho muito problema com pele não e nem me esquento muito com isso. Se tiver rugas, vai ficar com rugas ou sem rugas. Quero nem saber. Não tenho paciência para essas preliminares não. Até tentei fazer um tutorial para vocês de como esfoliar o rosto, mas desisti. eu vou tirar o batom até esse batom que é ruim para sair ele para sair. Vou pegar um outro algodão mais limpo para tirar todo aí no nosso batom. Gostou ruim. Então é isso, meus amores. A resenha para vocês do demaquilante da Rinodei que não é um demaquilante é uma água meu sei lá tá da Rinodei e tanto esse como o bifásico eu gostei muito muito mesmo e me surpreendeu tá tá aqui para vocês tá água micelar aí da Rinodei e é isso aí agora eu vou sair de cena com essa cara sem maculagem nenhuma tá e vamos lá se você é inscrito no canal se inscreve dê seu like aí para eu saber que você gostou mas de um vídeo tá bom se inscreva no canal e ative o sininho para que o YouTube lhe avise que tem dele toda semana certo e é isso aí um beijo eu fico com Deus bye bye que eu fui tchau tchau tchau